Olá seguidor do Portal de Conteúdo doutores do Excel, tudo bem? Aqui é o Cid Moraes e a dica de hoje sobre Power BI, nós vamos falar sobre duas funções DAX que são muito boas para análise de tempo, análise temporal, que é a DateEdge e a ParallelPeriod. São duas funções parecidíssimas, mas o intuito desse vídeo é identificar as diferenças de quando usar uma e quando usar a outra, tudo bem? Então vamos lá, para começar eu tenho uma base aqui que eu disponibilizei para você na dica aqui embaixo, é só vocês fazerem o download, e nessa base eu tenho dados para a gente trabalhar, ano, mês, quantidade, produto, data da venda, o valor da venda, o país, enfim, tudo bem? Nessa base a gente vai trabalhar com ela um pouquinho. O meu objetivo é fazer uma medida que é o Year Over Year, que é mostrar a soma da quantidade desse ano comparado com o ano passado e calcular o Year Over Year. E aí eu vou mostrar para você como fazer isso com o DateEdge e com o ParallelPeriod e você identificar como usar e qual é a diferença entre elas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui a quantidade e vou fazer uma medida, tá? Vou clicar aqui em nova medida, vou chamar de QTD. QTD. Vou colocar aqui, igual, certo? Passando, QTD, base QTD, que é o nome da minha base lá, coluna QTD, tudo bem? Pronto. Ah, já tem, peraí. Vou colocar aqui, quantidade total. Pronto. Então tá lá, medida criada, quantidade total, certo? Vou criar aqui agora uma matriz, uma tabela, certo? Vamos lá. Olha lá. Vou jogar aqui a data. Vou jogar a quantidade total. Na data, olha como ele fica. Ele coloca aqui ano, trimestre, mês, dia, enfim, tudo bem? Eu vou colocar aqui sem a hierarquia, vou colocar só a data, tudo bem? Olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar aqui a quantidade, né? Pra cada mês. Pra ficar bonitinho, vamos pegar aqui essa data, ó, data. Vou aqui em modelagem. Vou trocar o formato dela. Eu gosto de um que é esse aqui, ó. Cadê? Esse, ó, mês e ano, tudo bem? Olha lá. Janeiro, vereiro, março, enfim. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Quem quiser colocar só o ano, aí não tem problema, tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou colocar aqui agora uma segmentação, ó, segmentação. E vou colocar aqui a data também, certo? Olha lá. E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, de 1 de agosto de 2017, que é o mais recente. Ó lá, 1 de agosto até, opa, 15 de agosto de 2017, ó. Ele vai mostrar. Deixa eu aumentar o tamanho aqui pra gente enxergar um pouquinho, né? Pra gente não enxerga. Valores, tamanho. Vou colocar 14. Pronto. Então, olha lá. Ele mostrou, certo? Vou até formatar aqui a quantidade total, pra ficar bonitinho, pra vocês enxergarem. Que no dia 1 a 15 do 8, eu tenho 28 mil. Isso eu quero aqui do lado mostrar a mesma quantidade desse mesmo período, só que pra um ano atrás. Ou seja, de 1 do 8 de 2016 a 15 do 8 de 2016. Então, eu vou fazer a medida que vai fazer um ano pra trás, que é a inteligência temporal. Nós vamos usar o date edge. Então, vamos lá. Nova medida. Vou chamar de y-1, year-1, certo? Eu tô usando aqui o teclado virtual, pessoal, porque tô com problema no meu teclado, tá bom? Vamos lá. Y-1, year-1. E eu vou fazer uma calculate. Olha lá. Calculate é a função que vai analisar a expressão e colocar um filtro. E o filtro vai ser um ano antes. Então, eu vou chamar minha medida quantidade total, olha lá, que é a que eu já fiz anteriormente com você. Filtro. O que eu quero dessa quantidade total? Ou seja, dessa medida que eu tenho, o que só pode estar nela? Então, vamos usar a date edge. Olha lá. Date edge. A date edge é uma função, um DAX, que vai pegar um conjunto de datas e andar pra trás e pra frente. Tudo bem? Então, as datas é data, certo? Concorda? Basta a quantidade de data, ponto e vírgula. Quantos intervalos dessa data que eu quero andar pra trás? Eu quero andar pra trás um ano. Então, menos um. Mas em que formato? Ano. Tudo bem? Olha lá. Ano. Aí, eu vou fechar o parênteses aqui do date edge e vou fechar o parênteses da calculate. Tudo bem? Pimba. E vou jogar aqui dentro. Vou pegar aqui a y-1. E vou jogar. Tudo bem? Vou dar uma formatadinha nela também. Olha lá. Então, eu tenho 28 mil desse ano e contra 29 do ano passado. Tá, legal. Então, o date edge mostra exatamente as mesmas datas do período anterior solicitado. É descrito ali em cima, certo? Certo. E a paralela periote? Pode ser que em algum momento você queira mostrar o período anterior, ou seja, um ano anterior, mas não específico conforme uma seleção. Ou seja, de 1 a 15, mas sim do mês inteiro. Então, vamos lá. Vamos fazer a paralela periote. Nova medida. Eu vou colocar aqui i-1 full, só para a gente lembrar, tá bom? Ou o nome que você quiser. E mesma coisa. Calculate. Quantidade total. Agora, não vai ser a date edge, vai ser a para-periode. Datas. É a data. Base, quantidade, data. Ponto e vírgula. Número de intervalos. Menos 1. Qual intervalo? Ir. Tudo bem? Não mudou nada. Só mudou o nome da função. Fecha 1. Fecha 2. E vou jogar aqui também, ó. Y-1 full. Opa. Vou dar uma formatadinha nela. 3, 4, 4. Mas o que é isso? 3, 4, 4. Né? Vamos ver? Então, olha só. Vou primeiro conferir a Y-1. Vou colocar aqui 1 do 8 de 2016 contra 15 do 8 de 2016. Andei um ano. Certo? Olha lá. Certinho. Pode ver que nem tem de 2015. Ele sumiu. Então, Y-1 é exatamente do mesmo período. Por que a outra deu 341 em alguma coisa? Será que é porque é 31 do 8? Não é. Olha lá. Vamos ver? Se eu colocar aqui 1 do 1. Olha lá. Certo? A 31 do 12 de 2016. Ó. 3, 4, 4, 6, 7. Então, o que o Paralel Període pegou? O ano anterior inteiro. E não só o período ali filtrado na data. Então, a diferença é principalmente essa. Date é de respeito ali o intervalo solicitado. É o período ali dinâmico. Paralel Període, ele vai andar um ano para trás e te mostrar aquele ano inteiro. Vamos conferir? 3, 4, 4, 6, 7. Agora, de 2017. Certo? Beleza? Opa, aqui não foi. 1 do 8 de 2017. Olha lá. Y pegou o mesmo intervalo que está aqui na data passada. E o Paralel Període, Y, F, andou um ano para trás, mas pegou aquele ano inteiro. Então, dependendo da sua análise, do seu projeto, você vai precisar comparar intervalo com intervalo exatamente no mesmo intervalo, né? No mesmo RANDE. Ou você vai precisar comparar o intervalo com aquele ano anterior, aquele mês anterior, aquele trimestre anterior inteiro. Então, saiba diferenciar date e edge da Paralel Període. Se vocês quiserem usar aqui o Y1 comparando com a quantidade para fazer o year over year, vou tirar aqui o Y1 full, ó. Aí, eu vou fazer uma medidinha que é um dividir. Nova medida. Vou chamar aqui year over year, certo? Um divide. Olha lá. Divide quem, né? É a quantidade total, ponto e vírgula, pelo meu Y menos 1. Aqui, ó. Y menos 1. Se eu dividir, eu vou achar só a porcentagem. Menos 1 no final, pessoal. Para ele calcular a diferença, né? Olha lá. Aí, eu consigo entender que, desse ano, para o mesmo período do ano passado, eu caí 2%. Isso é o year over year. Tudo bem? Então, o arquivo está disponibilizado aí para vocês com todas as medidas prontas. saibam a diferença entre as duas medidas e quando usar. E que vocês usem bastante essas duas funções DEX que podem ajudar muito aí na análise temporal de um projeto. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.